Eu estava conversando com a Vanessa esses dias que eu estava com vontade de trazer um conteúdo mais interativo aqui para o canal e simplesmente ligar a câmera e falar algumas coisas que a gente pensa a respeito do Canadá, do Brasil e até comparação mesmo do Canadá com o Brasil. A gente sabe que tem vários canais no YouTube que fazem isso, mas a ideia não é ser mais um, a ideia é simplesmente colocar a nossa opinião. É por isso que cada um tem a sua opinião. E a gente acaba perdendo tanto tempo em Snapchat, Insta Stories e às vezes um conteúdo bacana que pode ser informação para alguma outra pessoa e depois de 24 horas aquilo some. Então a gente está pensando em trazer esse tipo de conteúdo mais para o canal porque vai ficar fixo aqui mesmo e pode ser útil para alguém. Então a gente espera que dê certo. Vamos lá, hoje eu vou simplesmente checar meu mailbox e eu vou mostrar para vocês como é diferente a questão de receber cartas do correio aqui no Canadá e no Brasil. Talvez alguns saibam, mas quem não sabe é bem diferente. Eu vou mostrar. Bora lá comigo. É bem diferente a questão de receber correspondência aqui no Canadá e no Brasil. No Brasil a gente está muito acostumado com a questão de você receber as correspondências direto na sua casa. E na verdade aqui funciona bem diferente com relação ao Brasil esse ponto porque aqui existem mailbox communities que são locais onde vem o cara do correio e já deposita ali todas as suas cartas daquela área. Então assim, por bairro tem vários desses meio communities onde é separado por um grupo de casas, vamos dizer assim. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Vamos lá, acho que vocês viram me aproximando aqui. Esse aqui é um mailbox community aqui atrás de mim. É aqui que chegam as correspondências de todo mundo que mora nessa região mesmo que a gente aqui. Então funciona assim, cada um tem sua chave e aqui no mailbox, o nosso por exemplo, é bem esse do meio aqui. Cada um vem aqui e abre a tua portinha. Vamos ver. Tem só algumas correspondências, propagandas e nada de mais. Inclusive só coisa para o antigo morador. E o interessante é que a gente tem outros compartimentos para caixas maiores. E às vezes o que acontece? Você recebe coisas que não cabem nesse mailbox pequenininho e eles tem que colocar nesses maiores. Eu tive que fazer um corte porque chegou umas crianças perto de mim e eu fiquei sem jeito de continuar gravando. Mas às vezes você recebe alguns pacotes que não cabem nessas caixas de correio e aí eles deixam uma chave para você de um outro compartimento. Você abre esse outro compartimento e pega teu produto. Eu acho que é muito mais prático para o próprio cara do correio quando ele vem pegar as coisas. Tem um cara passando ali atrás de mim. Não sei se dá para ver. Aquele cara tocou lá em casa bem na hora que eu estava começando a gravar esse vídeo. Eu estava literalmente começando. Eu coloquei para gravar, comecei a falar que ele tocou. Ele é provavelmente vendedor de alguma companhia de rede elétrica aqui. Aliás, isso é um outro assunto. Diferente do Brasil, aqui não tem um monopólio de empresas que prestam esse tipo de serviço de energia elétrica, água, gás. São várias companhias. Então, elas têm várias ações de venda de produto para tentar atrair os clientes, como qualquer outro produto. Mas são várias empresas que prestam esse tipo de serviço aqui. Então, é mais ou menos como uma companhia telefônica. Que você... Ah, não estou gostando desse serviço, está caro. Vou para aquele ali que está mais barato porque tem uma promoção clara. Mas esse é vídeo para um outro assunto. Voltando ao assunto do mailbox. Eu acho que é muito mais prático para o cara do correio dessa forma. Porque ele chega e já coloca todas as correspondências ali e vai embora. E isso eu acho que é justo aqui para o Canadá. Porque você imagina o cara, menos 30, menos 35 graus, tendo que ir andar casa por casa e deixar correspondência para cada um. Então, ele vem, deixa e vai embora. E tem uma outra forma também. Por exemplo, quando você compra da Amazon ou vem de FedEx, Sedex. Sedex não. Sedex é no Brasil. FedEx, UPS. Eles não deixam nessa mailbox. Eles deixam literalmente na porta da tua casa. E aí você, quando chega em casa, pega e recebe o teu produto que já está ali na tua porta. E o incrível é que ninguém mexe. E é muito comum. Você passa por várias casas que você vê caixas, às vezes até enormes, de entrega. E fica ali bonitinho até o proprietário da casa chegar e pegar. Então, funciona assim aqui. E é isso aí. Hoje foi só um vídeo rapidinho mesmo para mostrar isso e fazer esse primeiro teste de vlog, áudio, enfim, aqui com vocês. Espero que tenha ficado bom, que vocês gostem dessa ideia de trazer esse tipo de conteúdo. Não vamos deixar, como eu falei antes, não vamos deixar de fazer aqueles outros tipos de vídeo. Mas a gente tem sentido falta simplesmente de ligar a câmera e trocar uma ideia aqui a respeito de algumas coisas que a gente pensa. Até o próximo vídeo. Espero que vocês gostem. Falou! Eu esqueci de mencionar um negócio. Liguei a câmera do celular aqui rapidinho só para dar um update. Talvez quem mora em condomínio e prédio no Brasil esteja acostumado com esse esquema de correio. Mas aqui no Canadá é tudo assim. Casa, apartamento, é tudo nesse esquema. É isso aí. Falou! Esqueci que tem que tirar o lixo hoje. Deixa eu correr! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Deixa eu correr! Obrigado.